Música We don't need your education. Sim, senhores, vamos falar sobre educação no Quebrando a Pauta de hoje. Eu sou o Matheus de Albuquerque e estamos aqui neste maravilhoso e digníssimo café da Cooperativa de Estudantes de Santa Maria, a SESMA. Do meu lado temos elas, as convidadas de hoje, a Mariana Denardim, que é professora de inglês da Rede Municipal e também integra a direção do Simprósimo. E a Camila Roupato, que é do pré-universitário, ela vai explicar depois porque não é pré-vestibular, pré-universitário popular alternativa lá da Universidade Federal de Santa Maria e é estudante do sétimo semestre de História também na UFSM. Vamos começar falando então sobre educação, minhas senhoras, educação. Recentemente nos protestos, nós tivemos no dia 15 de março, esses protestos que lotaram as ruas, alta cobertura da imprensa, tivemos algumas faixas fora Paulo Freire, Brasil sem Paulo Freire. Por que existe um ranço tão grande ao Paulo Freire? O que o coitado Paulo Freire fez? É, então, primeiro, existem duas questões importantes acerca disso. Primeiro que é preciso compreender quem está pedindo para Paulo Freire, que é a gente entendendo que nós temos uma burguesia nacional que não é nacional. É uma burguesia que a gente chama que é voltada para o capital estrangeiro. Então, historicamente, essa burguesia se constituiu assim, não houve uma revolução burguesa no Brasil. E essa burguesia é uma burguesia que está muito atrelada a esse capital estrangeiro, a estrangeira. Então, essa burguesia, ela nunca teve uma tentativa de construção educacional e cultural dessa população. E não há interesse acerca disso. Quanto ao Paulo Freire, é importante a gente entender quando surgem as ideias do Paulo Freire. Nos anos 50 e 60, na América Latina, houveram muitas revoluções e tentativas de acabar com essas revoluções ditas comunistas. E essas revoluções, elas vinham muito com uma tentativa de dicotomia com os Estados Unidos, que é um momento de crise e um momento de guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética. Guerra fria, tudo isso é o mesmo dos comunistas. Exato, tudo nesse contexto. E os Estados Unidos criam essa tentativa de incutir no pensamento das pessoas. Tanto que, se tu for olhar, perguntar para os teus avós, todos vão dizer, é comunista, te xingando. Ou o comunista é comedor de criancinha. Esse tipo de coisa. É uma tentativa de transformar essas sociedades contra os comunistas. Por exemplo, o que aconteceu no Chile, com o Allende, que acontece contra-revoluções com essas políticas que estavam sendo um pouco mais progressistas. Nem de longe comunistas. Isso é importante construir. E o Paulo Freire, mesmo durante a ditadura civil militar no Brasil, ele vai ser associado aos comunistas por ter uma tentativa de educação mais progressista. Aí vem o back-of-side, né? Vem o acordo de educação no Brasil com os americanos. Exato. Está lá o modelo americano no Brasil. Exato. E o modelo do Paulo Freire vai ser colocado de lado, porque é uma educação que a gente chama de educação humanizadora. Uma educação em que compreende que o educando e o educador possuem vivências e eles estão mutuamente se edificando. Sempre. E eu acho que esse ranço com o Paulo Freire vai vir muito em função de uma tentativa de transformá-lo em comunista. Nem de longe, Paulo Freire se dizia comunista. Apesar de que ele era da esquerda, sim. Isso não podemos negar. Ele é da esquerda, mas nem de longe um viés comunista. Professora Mariani. Então, Camila, estou tendo aqui uma aula de história com a professora Camila Volpato. Estou aqui lembrando meus tempos de escola. Mas fazendo, né, Matheus, uma associação da tua pergunta, fora Paulo Freire, que foram expostas nesses cartazes, relacionando com a explicação da professora Camila Volpato e relacionando com a prática hoje em sala de aula. Eu sempre tento relacionar essas questões com a sala de aula, com a escola, que é o espaço onde eu trabalho já há 13 anos na rede pública. E quando eu entrei dentro da rede pública, eu entrei com uma formação também dita burguesa. Também tentando buscar um padrão de aluno, um aluno irreal. Ou seja, aquele aluno que fosse teoricamente preparado para responder ao mercado de trabalho. Aquele aluno que desse resposta ao que o governo quer. A produção de massa, desconsiderando... A recrutivização da ciência. É, um fordismo, um teilorismo, uma sequência, um ser dissociado da sua comunidade de luta, um ser dissociado da abrangência que é o Brasil, a cultura maior, a cultura interna, a família, a cultura do bairro. Então, tentando colocar esse dentro de um projeto de massificação, ser igual, produzir, produzir, reproduzir, produzir, reproduzir, responder. Tipo um behaviorismo já, né? Então, isso eu entrei lá em 2002 e eu sofri. Porque eu tinha uma formação também da Universidade Federal naquela época, também tendo o ideal, tendo essa busca. E o que eu observei? Eu observei que, graças à minha personalidade, ao meu modo de ver o ser humano como um todo, e não para dar determinadas respostas, eu, dentro da minha prática em sala de aula, eu comecei a considerar as 30 realidades que estavam ali. E não apenas unificar em um monte. E isso eu tenho, assim, orgulho de dizer que eu tento transmitir ou tento ensinar a todos que estão na área da educação a considerar as individualidades, o seu meio, a sua comunidade, e fazer disso a minha, a nossa prática pedagógica. Entende? Então, o fora Paulo Freire foi muito bem explicado pela Camila. A quem? Quem que escreveu esse cartaz e por quê? E com que objetivo? É claro que talvez eles relacionem, né, Paulo Freire, às questões, né, do atual governo, ou do início, né, do governo Lula, em ter a educação popular. Educação popular versus Paulo Freire. Não é isso? Então, relacionaram. Eu creio que a educação popular é igual a Paulo Freire. Então, eu quero retirar esse governo, então eu quero que retire também aquele que representa a educação popular no Brasil. Só que não é isso. Só que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, exatamente. E cada vez mais, Matheus, nós temos a necessidade, e nós temos a urgência de considerar o aluno no seu meio, em considerar a sua comunidade, a sua individualidade, o seu conhecimento. E isso, Matheus, não é, não são os livros que aqui estão nas prateleiras. Isso é que está em sala de aula. Por que nós ouvimos aí que muitos professores saem correndo da sala de aula? Porque são colocados correndo... Porque esses professores estão tendo uma formação burguesa e estão tentando transmitir e construir uma educação burguesa naquele espaço, e os alunos não estão querendo isso. Eles estão querendo ser ouvidos, estão querendo construir o seu conhecimento juntamente com esse professor. E isso é educação popular. Popular não tem a ver com comunismo, com populismo, não é essa questão. Vai dar uma sopa de batata fria para cada um. Um shot de vodka e todo mundo vai virar soviético. E aí eu faço a retomada quando tu disse, né? We don't need your education. Nós não precisamos... Ou you don't need this education. Nós não precisamos dessa educação burguesa. Leave your kids alone. Deixe os seus alunos construírem, fazerem parte desse processo. A professora Mariela conseguiu transformar a minha chamada tosca para o programa não é uma coisa legal. Muito obrigado, professora. Adorei essa chamada. Tem tudo a ver com o palpé. Queria já começar perguntando para ti uma coisa aí, conectando depois. Pode conectar, tranquilo. Toda vez que temos uma greve de professores no Brasil, seja eles federais, mas assim, a gente sabe que... Sim, sim. Principalmente estadual e municipal, né? Sim. Toda vez que a gente tem uma greve de educação no Brasil, uma greve de professores, etc., os meus digníssimos colegas jornalistas já colocam crianças estão sem escola, crianças estão... o menino está sem merenda, a criança não vai poder ir para a escola. Me diz uma coisa. O que a questão da desfavorização da classe do professor afeta em sala de aula? Afeta o ensino daquele aluno? Tem muita gente que fala isso para não ficar só... Ah, cambada de vagabundo que não quer trabalhar, que a criança fica sem educação. Qual é a relação da precarização da classe do professor com o aluno em sala de aula? Nossa! É, realmente isso tem tudo a ver, né, Matheus? É essa questão que tu fala, que é a cambada de jornalistas que colocam, né, dentro das mídias, essa informação considerando que o lado mais fraco, os alunos, dito o lado mais fraco, ficam sem ter aula nas salas de aula. Mas eu faço uma seguinte, eu pergunto e respondo, né, o que é ter aula hoje, o que é estar em sala de aula hoje no Brasil? Uma coisa é você pegar um ser humano e colocar num espaço chamado sala de aula, quatro paredes, e essa criatura sentar ali, em fila, um atrás do outro. Que tipo de educação? Primeiro lugar, estar num espaço físico, se dizer aluno, se dizer pessoa de direito à educação pública, apenas sentado, independente de quem esteja trabalhando com essa pessoa, que é o professor, independente de onde que essa sala de aula esteja inserida, ou seja, qual escola, que escola, que bairro, e qual estrutura que essa escola oferece, não somente física, mas também pedagógica, qual a formação dessa pessoa que está nessas paredes, que é o professor, qual a continuidade de formação desse professor, qual a valorização financeira desse professor, para que ele tenha o que comer, o que vestir, o dinheiro para pagar a passagem, para se deslocar, qual o plano de carreira desse profissional, que o possibilite ser o melhor frente àquele aluno. Então, assim, os jornalistas, quando dizem que esse aluno está sem aula, eu gostaria que, primeiramente, fosse trabalhado, o que é o espaço de sala de aula, o que deveria ser, o espaço de qualidade, o espaço que o aluno não só é, uma figura humana, mas aquele que tem, junto com o seu professor, valorizado, o que é ser valorizado, não é só questão de salário, é questão de bem de condições de trabalho, que essas condições de trabalho, também favorecem a esse aluno, no momento que ele tem, o que? Ele tem uma biblioteca, ele tem um laboratório, ele tem acesso à internet, ele tem acesso a projetos, a discussões, o que nós temos? Não adianta, e hoje é o que eu digo, que as gestões federais, municipais e estaduais, dizem, Matheus, ai, nosso município tem qualidade, aí você vai para a escola, a escola está caindo, o professor está sobrecarregado de turmas, o aluno não tem um laboratório, o aluno não sequer vai pegar um livro, a porta está fechada, porque não tem funcionário, então é isso que nós queremos ter, nós queremos ter alunos em sala, mas não ter absolutamente nenhuma qualidade. do otimismo, né, hora de aula, hora de aula, tem que estar na aula, tem que estar nesse espaço, que está com a fiação elétrica comprometida, que está com o buraco, que está com o professor, com o estresse em nível altíssimo, que está com o grau de depressão altíssimo, como a gente vê nas pesquisas, porque esse professor, ele tem 16 horas, no caso, frente aluno, de 20 horas de trabalho semanal, ele tem 16 frente aluno, eu, Matheus, só para dar um exemplo, em 2013, eu tinha 22 turmas, de língua inglesa no município, 22, de segunda a sexta, eu não sabia, Camila, o nome deles mais, exatamente, eu não sabia, se era Camila, se era Matheus, se era o Rafael, quem era que estava ali, eu não sabia o que eu estava fazendo, chegou no momento, que eu dizia, meu pai, me dê saúde mental, a desumanização, do aluno, é uma xícara, que você precisa preencher, com conteúdo, e aí tu começa a reproduzir, coisas, não, você não tem mais, você não tem mais processo educativo, você tem ali, a produção de massa de novo, o que eu quero, e fechar a resposta, todas essas condições de trabalho, que nós enfrentamos, toda essa questão, da valorização desse professor, que está ali, tendo 16 horas, frente aluno, com o mínimo, 4 horas de planejamento, é muito pouco, você não consegue, nem corrigir testes, imagina elaborar uma aula, que demanda pesquisa, que demanda leitura, nós dizemos, né Camila, infelizmente, eu tenho que dizer isso, e na frente aqui, de todos esses, o pessoal da graduação, o pessoal da pós, o pessoal, o cidadão aqui de Santa Maria, é que o professor é o que menos lê, nesse país, e isso me entristece muito, e eu lutava muito contra isso, eu entrei lá em 2002, e lutando, tentando, né, lutar, com as formações na escola, que hoje foram também retiradas, aqui nesse município, o nosso professor do município, não tem mais esse espaço, de formação coletiva, que nós chamamos de reuniões pedagógicas, a nossa gestão, gestão de Santa Maria, junto a uma, junto a questões jurídicas, entre aspas, entendem que o aluno tem que ter quatro horas diárias, de aula, nessa sala que eu te falo, nessas condições, e que esse professor não pode sequer, ter uma reunião pedagógica, durante essa hora de trabalho, que é das 7h40, até as 15h para o meio dia, não pode ter uma reunião pedagógica com o seu colega, porque senão o aluno vai ficar sem as quatro horas, e isso é ilegal segundo a lei, a lei LDB diz, que o mínimo são quatro horas, frente ao aluno, o aluno tem que estar ali, e a nossa, o nosso debate, a nossa qualificação, a nossa reunião, que envolve as discussões, não devem ocorrer, porque não tem quem fique com esses alunos, nós temos esse direito, também está na LDB, que o professor tem o direito, sim, a essas quatro, mínimo, quatro, mínimo, aqui no nosso plano de carreira, é mínimo, e que tem esse direito ao encontro coletivo, semanal, isso não está ocorrendo, não está. E tudo, né Camila? Qual é a relação da classe, da precarização da classe do professor, com a precarização de sala de aula, por que é importante um espaço sindical, um espaço trabalhista, por que isso não é deixar o aluno ao levo, deixar o aluno sem conhecer? Como a professora estava exemplificando, perfeitamente, chega um momento que o educador, não é mais educador, ele é reprodutor, e aí é que é o problema, ele é reprodutor do que? E reprodutor para quem? De que discurso? Essa é uma educação extremamente burguesa, e voltada para quê? E aí uma palavra que eu realmente não gosto, mas que é para o mercado de trabalho, um aluno que simplesmente não há nenhum processo crítico, seja enquanto está estudando história, seja quando ele está na sua sala conversando com a sua mãe, não há um processo crítico acerca da vida, porque não há essa tentativa, porque o educador não possibilita isso, porque a gente não tem capacidade disso, entende? Porque essa precarização faz com que a gente se torne reprodutores. E a professora exemplificou perfeitamente. Vamos só simularizar um pouco nas nossas vidas, por que não é para investigular esse e é para eu gastar? Ah, sim. Isso é uma questão que a gente vem se pautando há muito tempo, como nós temos uma tentativa, não vou dizer que sim, que a gente faz, mas uma tentativa de ação de educação popular em um ambiente formal, que é um ambiente de sala de aula, nós nos entendemos que a gente não prepara nosso aluno para o vestibular. A gente não vai ficar a noite inteira dando macetes, fazendo canções e etc. A gente não prepara nosso educando para o vestibular em si, até porque agora já acabou. Mas a gente vinha há muito tempo nos questionando acerca disso e aí aproveitamos o gancho do ano passado que acabou o vestibular, né? E vai virar só o Enem para a Universidade Federal de Santa Maria. Então nós aproveitamos o gancho e trocamos o Zenon para o universitário, porque não adianta a gente preparar nosso educando para passar no vestibular e aí ele não conseguir se manter. Ele chega lá e tem um choque de realidade, como muitos de nós tivemos, eu tive esse choque de realidade, tu chega lá, é outra vida, um choque que a gente simplesmente nunca sabia o que era fazer um artigo, por exemplo. A gente não tem um choque de que a gente precisa se manter na universidade. É para isso que a gente precisa formar os nossos educandos. É para isso que a gente pretende. É para entrar e se manter. A gente pretende formar eles para a universidade, não para o vestibular. Muito bem. Professora, a senhora dá uma prova de oitava série? Dá. Quando eu estava na oitava série, um nobre, menino e infantino, eu lembro que já havia na minha cabeça toda a problemática de, meu Deus, ser o professor, eu não estou no ensino médio, você tem três anos de ensino médio horríveis, em câmaras de tortura, onde eu vou ter, onde eles vão alucar cada membro do meu corpo ou até eu conseguir obter uma aprovação no vestibular. É, eu sei. Em Santa Maria, nós tivemos o processo de que o vestibular deixou de existir a prova do Enem, o Programa Nacional que o Partido dos Trabalhadores fortaleceu muito do Exame Nacional de Educação. Sei. Eu falei, certo? Eu vou assim, o do Enem é Exame Nacional de Educação. Diz uma coisa, professora. Que impacto em sala de aula dá para sentir essa mudança do vestibular para o Enem? E por que tu acreditas que houve tanta resistência na cidade pela saída do vestibular? Bom, vamos começar de trás para frente, né? A resistência com relação a essa troca, não diríamos só de nome, mas também de perspectiva de vestibular para o Enem. Primeira questão, a questão mercantilista, né? Eu acredito que a educação de um povo não precisaria ter cursinhos ou preparatórios. Eu acredito que a educação de um povo deveria ter uma escola. Uma escola de qualidade, e qualidade, como eu já falei, envolve condições de trabalho, professores qualificados e valorizados, e alunos, claro, alunos com toda essa estrutura para poder encaminhá-los de forma crítica, de forma mais ampla possível para o processo de formação universitária. Então, acho que a primeira resposta é, a grande briga, inclusive, que foi judicial, é não ter mais essa questão, né, de mercado. Então, ganhar dinheiro. Os cursinhos, eu acredito que pensaram, agora sim nós vamos fechar as portas, né? Ao invés de lutar por uma educação de qualidade junto com todos, fazer um grande grupo, se sentir cidadão nessa luta, você pensa no seu peixe. Que bom que aquela escola não tem nada, que bom que aquele professor não consegue ler, que bom que aquela outra realidade lá é piora. Então, eu vou conseguir, né, tentar iludir, talvez, muitas vezes, preencher espaços com a formação de cursinhos. Eu sou totalmente contra isso, né? Nós temos aí países na própria América Latina que tem uma educação que não é necessária ter cursinho. Né? Preparar pra... Só um momento, eu tô na escola pra quê? Né? Então, respondendo a segunda, a escola tá lá sim pra preparar esse aluno pra ser um aluno leitor, primeiramente. E ser leitor não é decodificar letras. Nós dizemos que o Brasil tem essa questão, ele decodifica bem as letras A, B, C, E, B, ele faz a leitura xícara, mas isso não é ser leitor, decodificar não é ser leitor, leitor é ver o que que tá atrás da xícara. Quem produz essa xícara? Não, 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 e não só semioticamente. Semanticamente, semioticamente, né? Criticamente, discursivamente, a xícara, ela tá ali em função do quê? Quem produziu essa xícara? Para quem for essa xícara? Olha o exemplo, isso é Paulo Freire também, né? Então, isso é a leitura que nós pretendemos ter. Por quê que nós dizemos que nós temos semi-analfabetos no país? O que que é ser semi-analfabeto? É ler, decodificar xícara, mas não saber o que que tá por trás dessa xícara. Entende? Então, o que nós pretendemos dentro das escolas é, deveria ter como foco geral, em vez de plano nacional de educação, plano isso, plano aquilo, projeto isso, projeto aquilo, vai lá naquela sala, encontra um monte de projetinho escrito. O que deveria haver era a seriedade dos governos, né? E de todo o processo pedagógico, Matheus e Camila, de que esse aluno seja preparado como um leitor crítico, leitor crítico, são duas, dois conceitos, ser leitor e ser crítico, tá? Que ele consiga desenvolver matematicamente, que também é uma linguagem, ou seja, de forma mais ampla, e mais, e ampla e concreta, que consiga relacionar os seus conhecimentos do dia a dia, com os conhecimentos matemáticos, que vão ser exigidos pra ele, atingir lá os seus objetivos, de ser um engenheiro, de ser um arquiteto, enfim, mas dar essas condições, a escola hoje deveria estar voltada com esse foco maior, e se tu olhar, e se tu ler, nossa, o que tem de política bonitinha? E o que tem dentro? O que temos dentro? Nós temos aí professores, hoje eu coloco uma questão, o bloco de alfabetização, que em três anos, primeiro, segundo, terceiro, o aluno tem que sair lendo, o bloco de alfabetização, e que durante o primeiro, segundo e terceiro, o aluno não pode repetir o ano, primeiro vai pro segundo, segundo vai pro terceiro, aí chega lá a professora do terceiro ano, tremendo e diz assim, eu tenho que fazer esse aluno ler, porque senão, como é que vai ser? Minhas colegas no quarto ano, a pressão, ai, 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 eu tenho que fazer esse aluno ler, um aluno que muitas vezes, vem de um metro quadrado em casa, um aluno que não teve acesso a formação, a formação dita teórica, não teve acesso a livros dentro da sua casa, e aí, vem aquela formação que tu quer, que tu quer, todo mundo, e aí, se o professor não sabe trabalhar com esse aluno, ou esse aluno, infelizmente, eu tenho isso visto, que teóricos dizem que o processo familiar, alimentação, cuidados, não refletem dentro da aprendizagem, refletem, nós temos, assim, eu tenho casa em Santa Maria, infelizmente, ainda não viraram pesquisa, mas eu tenho conversado muito com as colegas de sala pra fazer pesquisa, tenho alunos com 10 anos, que cognitivamente não conseguem ainda decodificar, tu entende? Então, eles vão pra um quarto ano, pra um quinto, pra um sexto, mas, e não é uma criança, se eu não tivesse me alimentado, eu não estaria aqui bonito, vistoso de terra, apresentando esse programa, todo mundo precisa de, ter as condições básicas, pra conseguir realizar. Já ouviu falar em Magda Soares, tem uma escritora aqui, chama Magda Soares, que ela fala isso, que os professores colocam isso como uma desculpa, eu não tô colocando desculpa, a gente tá fazendo o que? A gente tá relatando o que vivencia numa sala de aula, e que pode ser tornado pesquisa sim, né, o que eu te digo, né, Enem, o nome que for dado, eu não me importo com o nome, mas eu me importo sim, com a qualidade, com o resgate da qualidade, da educação séria nesse país, eu não tenho visto. Eu vou dizer uma coisa, tu tava bem dentro do processo, que tu tá aluna da UFSM, e tu, no caso, na época era, na época, não me corrija, no pré-vestibular, como é que foi o, como é que foi o processo lá dentro, e por que que tu acha que teve tanta, terremutância, na sociedade santavarense, pela violência? Olha, mesmo dentro da alternativa, eu vi alunos, que estavam enlouquecidos, e não queriam o fim do vestibular, e queriam o Enem, meu Deus, vai acabar, porque aí vai vir alguém lá do Nordeste, fazer vestibular, passar aqui na UFSM. Tem alguém lá do Nordeste, apresentando esse programa, inclusive, olha só. Pois é, não, mas, e os meus alunos, eles não compreendiam que, não, não é assim, não é tão simples, o Enem é uma, querendo ou não, por mais que não se tenha, que nos últimos anos, tenham modificado algumas questões, na educação, ainda o Enem é mais democrático que o vestibular, ainda, e principalmente nessa cidade, que ela é pautada pelo comércio, e uma comercialização, uma mercantilização dessa educação, que são os cursinhos pré-vestibulares, e essa educação como produto, o Enem seria uma tentativa, de construção de conhecimento mais crítico, até porque o Enem, ele é mais teórico, a gente não precisa saber macetes sobre matemática, etc. é preciso ter uma leitura, como a professora estava falando, mais crítica, mais problematizadora, que, esses cursinhos não estão preparados, e não havia uma, uma vontade, de que essa mudança acontecesse, principalmente pela questão, como a professora falou, do mercantilista, da educação mesmo, e eu via meus educandos enlouquecidos, e aí depois a gente conseguiu discutir um pouco mais, e como isso se tornaria mais democrático, até porque existem N formas, e N maneiras de entrar em outros cursos, em outros centros universitários, pelo Enem também, não só pelo vestibular. Vamos, já que estamos acabando o programa, o nosso diretor Rafael já está armado, pronto para me matar, por causa do pastorário, como para a última pergunta, todo protesto que existe no Brasil, desde os tempos de Cabral, se reclama da educação, no Brasil é a falta de educação, no Brasil é a falta de educação, isso é básico, todo mundo sabe repetir isso, todo mundo, ou em casa, ou em qualquer lugar, no Brasil é a educação, mas, quando professores vão disputar, por educação, esses professores apanham, ou tomam porrada feia, saem de São Miranda, as cenas que nós vimos no Paraná, para o espectador que estiver meio, não entendendo, este programa é gravado no início de maio, então foi bem recente o caso dos professores, conflito para a polícia no estado do Paraná. as cenas que nós vimos no Paraná eram dignas de UFC, de Ultimate Fighting Championship, nós estávamos vendo professores sangrando, e, quando se comenta disso, às vezes as pessoas que estavam falando da educação, que o Brasil fala da educação, da educação, o Brasil fala da educação, da educação, chamam esses professores de black bloco, paderneiro, maluco, psicopata, marginal, e tudo quando for possível. Triste. Eu queria, não é uma pergunta, eu queria que vocês problematizassem esse processo, de uma maneira um pouco mais qualificada do que eu acabei de fazer. Nós estávamos falando dessa burguesia que existe no Brasil, quem é que questiona que o problema do Brasil é a educação? Quem que fala isso? Quem que delega apenas a educação o problema que é muito maior? Um problema que não é, que é de estrutura social, e delega a educação, e principalmente coloca como únicos culpados os professores, os educadores, como os culpados desse chamado apagão educacional, como os únicos culpados desse todo, desse processo, dessa toda crise, que não é de hoje, que é como tu falou, é uma crise que vem, vamos ser, vou colocar, eu sou professor de história, sou chata mesmo, vou colocar que é desse período imperial, que é muito maior, e colocar na educação, essa culpa de tudo é muito fácil, quem que coloca isso? é uma burguesia que não há uma tentativa de modificar essa realidade, e aí quando o professor sai às ruas pedindo uma mudança, uma tentativa, como o professor estava falando, uma tentativa de melhorias das suas próprias qualidades, enquanto profissional, e aí é uma questão que não se entende o educador enquanto profissional, sabe, como o Ciro Gomes uma vez disse, quando ele era governador do Ceará, ele me disse que os professores devem ter o dom para ser professores, não, eu sou uma profissional, a professora é uma profissional, é o Cid, é o Cid, é o irmão Cid, e os dois foram governadores do Ceará, são bem diferentes os dois, mas enfim, é o Cid, e ele me disse que o professor precisa ter o dom, não, eu não faço, não é filantropia, entende? foi iluminado, eu nasci assim, não, não é, a gente tem necessidades trabalhistas também, claro, sim, e aí quando o professor sai as ruas, é chamado de black bloc, isso é quase uma afronta a inteligência das pessoas, sabe, chamar esses professores, essas educadoras que passam, como o professor estava falando, passam, sei lá, 16 horas frente ao aluno, tendo uma carga horária de 20 horas, e você chama de vagabundo para depois dizer que procurou a educação, exato, exato, tipo, não faz sentido, uma tentativa de deslegitimar todo o movimento. Professora Maria, a minha fala, é, a minha fala vai ter que ser na linha sindical, né, de grupo, de classe, de luta, e nós, enquanto sindicatos professores do município aqui de Santa Maria, nós fizemos uma assembleia agora, na última quinta-feira, em que retiramos aí uma moção de apoio a esses colegas do Paraná, em que a frase que foi, né, nós fizemos, escrevemos uma moção de apoio, e que nesse texto havia uma frase que dizia, hoje somos todos professores paranaenses, olha só, hoje somos todos professores paranaenses, nesse Brasil, somos todos sofrendo com políticas públicas, de retirada de direitos, do trabalhador em geral, e principalmente dos trabalhadores em educação. nós não temos feridas nos nossos braços aqui em Santa Maria, mas nós temos feridas internas, de governos dessa cidade, que nos tratam com indiferença, nem sequer nos recebem, para conversar em suas salas fechadas, para dialogar, a palavra diálogo não existe. Então, isso também causa ferido. E quando nós dissemos que somos todos professores paranaenses, nós não somos black blocs, black, ou o que for, ou baderneiros, ou loucos. Nós somos aqueles que ainda, ainda tem a dignidade de, e a dignidade, e ainda eu digo, a coragem de enfrentar, como foi agora, o exército. Porque, na verdade, o que houve ali foi uma massa policial tratando esse trabalhador como um marginal. Então, eu falo que, o problema não é educação, são as políticas desse país, as políticas públicas desse país. É a linha desse país em tratar as pessoas, desde pequenininho, como reféns, de uma política suja, de uma política, né, que nos enoje. Então, nós temos países aí menores, com menos renda, que são dignos, e que não colocam problema na educação. Então, a minha fala é agora, é, que todos nós, colegas professores, nós não podemos, de maneira nenhuma, nos curvar e baixar a cabeça. Nós temos no nosso sindicato uma palavra muito presente atualmente nesse, qual é com esse atual governo de Santa Maria, que estamos enfrentando. Resistência. Resistir a. Não temos feridas ainda expostas, mas temos feridas internas, perdas e direitos que estão acontecendo nessa cidade. Não é como se, como se fosse muito difícil, que os professores de Santa Maria apanhassem, em qualquer situação. É como se a polícia, em Santa Maria, fosse também, conhecidíssima pela sua base, no tratamento das pessoas. Exato. Eu queria poder terminar o programa com mensagem feliz, mas infelizmente, não é um tema que finaliza-se com mensagens felizes. Queria muito agradecer a professora Maria, por ter se feito presente nesse programa. A página do Simprose no Facebook vai aparecer aqui embaixo para vocês. Queria muito agradecer a Camila, pela apresentação, vai aparecer também aqui a paginazinha no Facebook, o Marcos Zuckerberg, que vai conseguir esse programa, do pré-universitário popular alternativo. E ficamos por aí, acompanhem a nossa deliciosa programação da TV Campos, e nos vemos no próximo Quebrada Pauta. Tchau! Tchau!